A Sombra Carnaval 2015, todo mundo atrás da sombra, hein? Sou do gueto nascido, morre mesmo assim eu não abro Está com você mexendo nesse compasso Pega devolver-te com esse solucão Soa, 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 negão, negão Se quiser, passa o meu movimento Mãe, como você gostou Essa batida não vai dar comigo no centro, no meio da proposta Então pra você, negão A vida aumenta, o documentário que lava e as sombra Joga pra cima, vai! Sacode, aê! Sacode toda a multidão Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, aê! Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, aê! Sacode toda a multidão Vai, 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 vai! Sacode, aê! Sacode toda a multidão Ê, sou do gueto nascido, morre mesmo assim eu não abro Estar com você, mexendo nesse compás Pegado envolvente com esse sonhão Sou a sombra, negão Se quiser eu faço meu movimento Mãe, como você gosta? A batida cruzada, comendo no centro No meio da propósia E dá pra você, negão Pra mim também dá Ô, comentário, joga pra cima Vai, 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 vai Sacode, aê, sacode toda a multidão Vai na manhã, vai, vai na manhã, vai Vai na manhã, vai, vai Sacode, aê, sacode toda a multidão Vai na manhã, vai, vai na manhã, vai Vai na manhã, vai Sacode, aê, todo mundo quebrando Toda a multidão Vai, 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 vai Sacode, aê Sacode toda a multidão Yeah Som das praias 2.0 Estou assustando ele